Música Decoração rápida e barata de alô Vou mostrar a minha aranha Essa é uma decoração muito fácil de fazer Só precisa de papel crepom e dois balões pretos Aí você enche um inteiro, um pela metade Amarra um no outro e corta oito faixas do papel crepom Aí é só ir colando com fita dupla face na parede Montando as perninhas da aranha Pronto Decoração barata de alô Fiz a versão brasileira da abóbora de Halloween É a mexerica de Halloween Aproveita e comenta aqui nesse vídeo Como chama essa fruta na sua cidade Tangerina, bergamota Eu adoro fazer essas enquetes de diferentes nomes É só desenhar com uma caneta preta por cima da casca E pronto, várias abóboras de mexerica Decoração barata e rápida de alô Pega um papel preto quadrado Dobra ele assim no meio pra fazer um triângulo de novo e de novo Aí vai dobrar ele tipo um cone assim Pega uma tesoura e corta em formato de curva desse jeito Pega uma fita e prende o lado que ficou aberto pra ele ficar fechadinho E do outro lado sem a fita vai cortando desse jeito aqui Fazendo tirinhas Aí você vai abrir de novo a parte que colou da fita Com bastante cuidado pra não cortar a teia E quando abre fica assim Essa parte abertinha é só juntar com o durex E essa parte que ficou com a fita é só pôr uma faixinha preta por cima Vela falsa Só cada um pegar fogo no rolinho Velinha falsa, rolinho de papel angiênico A gente vai encaixar ela aqui E um spray branco pra pintar Aí vai passando cola quente em volta do rolinho assim Pra ficar tipo a cera derretida E cola dentro dois palitinhos desse jeito Pinta tudo com spray branco Aí você acende a velinha E encaixa ela no rolinho Tchau